Os dois regimentos internos, peço a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito a subscrição. Essa reunião é o destino a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Urbano Costa Lima, diretor de Relações Internacionais da OI, publicado no Diário Legislativo 9 de 5 de 2019, informando que essa empresa executará as obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto Federal 9619-2018 pela Resolução 598-2012 da Agência Nacional de Telecomunicações. A presidência designa o deputado professor Irineu como relator da visita. que aconteceu no dia 29 do quadro de 2019 na Escola Estadual Alberto Delpino, no município de Contagem. Essa presidência... Com a palavra o deputado... Não, não, não. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições e dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 903-2019, turno único. Deputado Elismar Prado, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que a linha 5430, a única linha de ônibus que atendia o bairro Luar da Pampulha e Ribeirão das Neves, fazendo a ligação do Terminal Vilarim, volte a atender. Em votação, requerimento. Requerimento 965-2019, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a DENIT, pedido de informações sobre a situação atual dos terminais ferroviários de Caetéia e do Rancho Novo, sobre órgãos responsáveis pela manutenção. Em votação, requerimento. Deputado, se aprovam, a DENIT, como se encontra aprovado. Requerimento 966, também da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, requer seja encaminhado a DENIT, pedido de informações sobre a situação atual dos terminais ferroviários de fecho do funil e sobre o órgão responsável pela manutenção. Em votação, requerimento. Deputado, se aprovam, a DENIT, como se encontra aprovado. Requerimento 967-2019, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a DENIT, pedido de informações consubstanciadas na relação de bens móveis e ferroviários destinados à venda por esse Departamento, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, em votação, requerimento. Deputado, se aprovam, a DENIT, como se encontra aprovado. Requerimento 968-2019, requer seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para imediata suspensão da execução dos leilões destinados à venda dos bens móveis ferroviários de domínio desse Departamento. Votação, requerimento. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 1015-2019, da Comissão de Direitos Humanos, requer seja encaminhado à Diretoria Executiva da Vale, pedido de providências para que promova a adequação definitiva da estrada Campo do Costa para o trânsito de pessoas e de veículos, uma vez que é a única via que possui traçado que não passa por nenhuma mancha de risco que impacta a região de São Sebastião das Águas, no município de Nova Lima. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Um do Celinho me pediu. Vou. Deixa eu só receber o do Celinho aqui e já vou colocar para votar. Sobre a mesa, requerimento número 1944, deputado Celinho do Sintrocel, requer nos termos artigo 100, inciso 6, do regimento interno, ser realizado a audiência pública do município de Caeté, para debater a situação do transporte público no município. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento, comissão 1689-2019, deputado Cristiano Silveira, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DEMIT, pedido de providências para que verifique a possibilidade de colocação de quebra-mauz dos três quilômetros 17 da MG 420, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Fernando Pacheco, requerimento 1708-2019, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, encaminhado ao DEMIT, pedido de providências para realizar o serviço de manutenção e conservação da rodovia e da cidade de Cataguasas. Especial, trecho situado, rodovia MG 120, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e ronense, quando se encontram, aprovados. Adeus. O senhor vai querer fazer a lei? São pontos. Vou fazer de uma vez. O senhor faz a presença aqui do deputado professor Irineu, e o senhor mesmo faz a lei, não é? O senhor fala com a palavra. Então, com a palavra, o deputado professor Irineu. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra ao deputado Léo Portela, para que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento, comissão 1666-2019, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao diretor da concessionária Nascentes das Gerais em Divinópolis, pedido de informações sobre o ofício anexo, oriundo da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, o qual, dentre outros, solicita informações sobre o termo aditivo de contrato firmado de governo de Estado e concessionária Nascentes das Gerais, sobre a construção de trevo rotatória, rodovia MG50, acesso a Fortaleza de Minas, bem como a previsão de dados de início e duração da obra. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1665, requer nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes, pedido informações sobre o ofício anexo, oriundo da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, o qual, dentre outros, solicita informações sobre o termo aditivo de contrato firmado dentro do governo de Estado e Concessionária Nascentes das Gerais, sobre a construção de trevo rotatória, rodovia MG50, acesso a Fortaleza de Minas, bem como a previsão de dados de início e duração da obra. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1594, requer nos termos do artigo 103, inciso 13, linha D, do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio a CBTU, envolvendo seguranças, pelo ocorrido na data 23 de 4 de 2019, envolvendo seguranças funcionais da referida companhia e profissionais jornalistas da TV Alterosa, fazer uma reportagem ao vivo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1593, requer nota, seja formulada a manifestação de repúdio a CBTU, em virtude do fato de 23 de 4, envolvendo segurança funcionais da referida companhia e profissionais de jornalistas da TV Alterosa, fazer uma reportagem ao vivo sobre a decisão judicial que libera o aumento da tarifa do metrô. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso deputado Léo Portela. Vem à mesa requerimento 1964. Deputado Dão Ribeiro da Silva. Requer nos termos do artigo 100, regimento em teste realizada à audiência pública, que eu vou debater a possibilidade de privatização da rodovia MG290. Deputado Celinho Sintrocel. Esse aqui já foi, não? Já foi. Deputado Professor Irineu. Requerimento 1851. Requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Educação, pedido de providência para viabilizar a realização de parceria público-privada, visando a reconstrução da escola estadual. Alberto Delpino. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 1730. Requer seja encaminhado ao TCU, pedido em providências, para que fiscalize as execuções, as obras de aplicação da BR 040, 050, 060, 153 e 262. Requerimento 1761. Da deputada Marília Campos. Requer no artigo 100, inciso 6, o regimento interno, realizado à audiência pública do município de Belo Horizonte, para debater a previsão do aumento da tarifa do metrô, possibilidade de privatização e expansão de suas linhas. Da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 1779. Requer seja realizada... Ih, é o mesmo tema da Marília aqui. Seja realizada a audiência pública e debater o aumento previsto pela Companhia Brasileira de Três Urbanos. A tarifa do metrô. O mesmo teor. Requerimento de comissão 1933. O professor Irineu, deputado, requer seja encaminhado ao DR, ao governador do Estado, pedir de providências para que retomem as obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil da Unidade de Saúde da Família, no bairro Vila São Paulo, em Contagem, e do deputado Cleitinho Azevedo. Requerimento 1939. Requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor do Minas Arena, gestão e de instalações esportivas, pedir de informações sobre os critérios adotados para o estabelecimento da gratuidade de ingressos para os partidos de futebol e outros eventos realizados, estádio governador Magalhães Pinto, Mineirão, esclarecendo quais são os requisitos observados e a extensão dessa medida em relação ao número total de pagantes do evento. Em votação, requerimento... Não, só recebido. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. A presidência indaga os deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Então, indago o professor Irineu. Se, como relator, está em condições de emitir o seu parecer a respeito da visita técnica realizada. Perfeito, deputado. A palavra é o professor Irineu. Presidente, nós, atendendo o requerimento dessa comissão, que foi de minha autoria, nós fizemos a visita técnica lá no antigo terreno da Escola Alberto Del Pino, lá no Barreiro, no dia 29 de 4 às 10h30. E, com todo o apoio da TV Assembleia, da equipe técnica, acompanhando essa visita técnica, o que nós percebemos lá é o seguinte. É uma situação muito delicada para os alunos, que moram muito longe, e precisam deslocar mais de 2 quilômetros para poder estudar nesse prédio, que foi dessa casa, que foi alugada, em função da inviabilidade de poder ficar nesse espaço, que foi demolido em 2015. E, desde então, essa comunidade luta para que a gente possa construir, para que o Estado possa construir novamente a sua escola lá naquela região. Então, recebemos lá um número enorme de pessoas da comunidade, alunos, pessoal do corpo docente, corpo discente, lideranças políticas, vereadores de Belo Horizonte. Então, nós chegamos à conclusão do seguinte, que a saída que tem é realmente que o Estado possa mesmo arranjar uma forma, e foi até sugerido que seja através da PPP, que eu até apresentei aí um requerimento, que pudesse ser através da PPP, a construção desse espaço novamente. Então, nós concluímos que a visita cumpriu seu objetivo ao divulgar para a sociedade um problema grave que aquela comunidade enfrenta. Reforçar a mobilização política em torno da questão, incluir na agenda pública o compromisso com a reconstrução do prédio. Exemplo disso é o compromisso de realização de audiência pública na Assembleia, o que já aconteceu, para discutir com as autoridades e a comunidade as possíveis soluções para o atendimento de tão relevante demanda. Então, essa é a minha conclusão. Eu quero agradecer a essa comissão, em seu nome, por ter dado a oportunidade de a gente estar participando desse momento tão importante para aquela comunidade do Barreiro. E acho que juntos a gente pode realmente achar uma solução, uma saída para aquele problema lá da escola. Obrigado, deputado professor Irineu. O seu trabalho sempre muito presente ali na região do Barreiro, limítrofe de contagem, e V. Exª, que já realizou audiência pública por meio dessa comissão aqui na Assembleia Legislativa, trazendo a comunidade para discutir e participar ativamente, é sempre uma atitude muito bem vista, porque proporciona ao povo de Minas Gerais, especificamente daquela região, influenciar nos destinos diretos da sua comunidade. Então, em nome da comissão, quero te parabenizar pelo excelente trabalho e a presidência nos termos do artigo 297, inciso B, do Regimento Interno. A linha B considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Então, vem à mesa requerimento 1779 da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizada audiência pública para discutir o aumento previsto pela CBTU da tarifa do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica que passa o país. A presidência indaga aos deputados, gostaríamos de fazer uso da palavra. Sr. Presidente. A palavra do deputado Cleitinho. Eu recebi uma denúncia aqui agora, que denúncia não, a gente não deu tempo de averiguar ainda, para poder estudar melhor, mas é uma questão de uma portaria que saiu, eu recebi aqui, estamos lutando aqui para tentar quebrar essa portaria, mas não temos força, só nós, vanzeiros, lá de Timóteo. Aí me mandou um áudio aqui. Deixa eu ver se vai dar agora. O que eles estão querendo é uma portaria, sempre tem que ter com a água, entendeu? Aumentando taxa para a gente, quem não tem escola de transporte escolar, quem viaja, quem trabalha de transporte escolar, não vai poder viajar mais, dá para uma portaria, entendeu? Olha, se você quiser fazer uma doença, eu quero lutar para a doença, porque praticamente está aprovada já, entendeu? E a gente tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter ocupar essa, essa portaria, entendeu? O que eu vou eliminar, o advogado, infelizmente, eu acho que, tem que ter uma reação, para nós, O que você consegue fazer para a gente ir? Ah, agora que eu consegui, deixa eu tentar aqui, quer ver? Agora nós estamos pequenos, estão precisando da ajuda deles, rapaz, que estão querendo, abrir uma lei, uma portaria, 134, entendeu? Aumentando taxa para a gente, quem não tem o transporte escolar, que quem viaja, quem trabalha de transporte escolar, não vai poder viajar mais, está tudo na portaria, entendeu? Olha, o que você consegue fazer para nós ir, para eles lutar para nós ir, porque praticamente está aprovado já, entendeu? E a gente está tentando, estou com outro jeito aqui, tentando derrubar essa, essa portaria, entendeu? Ou eliminar, ou com advogado, infelizmente, eu acho que não tem jeito mais não, olha para nós ir, o que você consegue fazer para a gente ir? Então, seu presidente, foi uma portaria que foi feita, parece que, afundilando mesmo a questão dos trabalhadores, que trabalham com o VAM, então, acho que a gente poderia, a nossa comissão aqui, estudar uma audiência pública para tratar sobre essa questão aqui, eu acho que é de suma importância. Aí, vou averiguar melhor aqui, porque eu recebi esse áudio, recebi essa mensagem aqui, mas não tem nada concreto ainda, para saber que portaria que é essa, essa é uma portaria do Estado aqui, se for do Estado, a gente cabe a nós aqui fiscalizar e tentar resolver esse problema. Muito obrigado. Excelente participação, deputado Letinhos de Vida, com a palavra do deputado professor Edilson. Sr. Presidente, eu apresentei um requerimento, também em relação às obras, acho que essa comissão nossa, ela é muito importante, porque ela trata de alguns, do sistema, de transporte, de obras, de comunicação, então, ela é muito abrangente. E o que a gente está vivendo em contagem hoje? Nós estamos vivendo um momento que, há muito tempo, nós temos várias obras paradas. Nós temos obras na Vila São Paulo, aquelas antigas obras do PAC, nós temos, que hoje é a responsabilidade do Estado, em parceria com a Prefeitura, nós temos obra na Firmo de Matos, que é a bacia de contenção, que também está parada, e o governo do Estado não sabe como resolver aquilo, a Prefeitura também não sabe, e virou um criatório de dengue. Mas, na verdade, hoje eu estou pedindo aqui uma intervenção, lá na Vila São Paulo, que é uma... Recebi esse grupo da Vila São Paulo aqui recentemente, eles me pediram uma audiência com o diretor do DER, do Departamento de Estrada de Rodagem, que é do DER, que parece que são os responsáveis agora. Eu quero até agradecer a gentileza, porque eles já vão nos receber na próxima terça-feira, com esse grupo lá da Vila São Paulo. Mas eu estou pedindo aqui que retomem essas obras, da construção de um CEMEI, lá na região, e uma unidade de saúde da família, lá do bairro Vila São Paulo, que é o que ficou faltando no conjunto de obras quando fizeram lá a canalização dos córregos, quando fizeram lá os viadutos, quando completou a Tereza Cristina, quando construíram aqueles prédios, sabe? Foi uma obra realmente muito importante para a cidade de contagem. Mas, talvez o menor, para poder completar a obra, eu falei assim, olha, ficou perfeito. Ficou faltando um CEMEI e uma escola, e um posto de unidade de saúde. Quer dizer, fizeram a coisa tão grande, a parte gigantesca foi feita, e aquele grão de areia ficou para trás. Então, eu estou pedindo aqui, através do requerimento, para que aquela população, que sofre tanto, e que sofreu tanto as margens ali do Rio, do Rio Arrudas, que tantas pessoas foram atingidas ali, suas casas foram embora, seus bens materiais foram embora, pelas enchentes, e que esse problema hoje foi resolvido com a obra, mas faltou isso aqui. Faltou passar o batom. E eles, realmente, assim, há tanto tempo, eles estão lutando para isso. Então, eu estou aqui apresentando esse requerimento para que essa população, realmente, seja contemplada com o final dessa obra. e gostaria muito de contar com a colaboração dessa comissão. Vou ter esse encontro com o pessoal do DR na próxima semana, vou ver qual vai ser o retorno que eles vão estar dando para esse povo lá da região, e, se eles realmente não assumirem esse compromisso de terminar, que essa comissão pudesse estar nos ajudando também a gente fazer outras intervenções para que essa obra fosse concluída. Muito obrigado, presidente. Muito bom, professor Irineu. É importante salientar que, nas próximas semanas, estará aqui o secretário de Transportes e Obras Públicas, futura Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, para prestar contas dos seus quatro primeiros meses na gestão à frente da secretaria, e nós, dessa comissão, teremos oportunidade de conversar com ele sobre temas que já foram discutidos na pauta e foram enviadas para ele na última semana. E um dos temas que serão discutidos serão as obras do Estado que estão paradas. Então, será uma boa oportunidade de nós abordarmos esse tema para que o secretário possa, então, de maneira oficial, dizer o que está acontecendo. O que não pode é continuar parado. O que não pode é dinheiro do povo sendo jogado fora, sendo jogado pelo ralo e a gente sem saber por que aquilo está acontecendo. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, cumprindo a finalidade da reunião, essa reunião, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigado. Muito bom. Obrigado.